Oi meninas, continuação do último vídeo, como transformar a make dia para noite em alguns minutos. E você tá linda, pronta pra balada. Olha isso, vamos conhecer agora o passo a passo. Já tô com o olho prontinho, pronta a cueva malada. Agora vamos mostrar o passo a passo pra vocês desse lado bem longinho. Pra escurecer a maquiagem, basicamente a gente vai usar a sombra preta e lápis, só. A gente vai pegar um pincel bem pequenininho e vai começar a depositar a sombra preta bem em cima do delineador aqui. Aos poucos, tá gente, porque a sombra preta, ela é terrível pra manchar. Perigosa. E é mais fácil você ir dosando a sombra. Se o preto estiver ficando claro, você vai dosando ela escurecendo e você colocar um montão de sombra pra tentar tirar depois. Você vai repetindo esse processo até o preto chegar na intensidade que você quer. Com um pincel de cerda longa, mais pequenininho pra poder esfumar, a gente vai começar a esfumar a bordinha do preto. Mesclando ele naquele marrom que já tava no olho. E a gente vai fazer o mesmo movimento de barriga, com a mão bem leve. Faça sem tocar muito o pincel na tela. E o esfumar preto tá pronto. Agora na parte de baixo, a gente vai vir com o lápis preto, a gente vai passar ele na linha d'água e vai deixar ele ficar levemente borrado. Aqui embaixo. Com o pincel limpo, de precisão, que ele é bem pequenininho, a gente vai só esfumar o lápis. Sem sombra, sem nada. É só o lápis que a gente aplicou no olho. Por isso que pra fazer isso aqui, o lápis preto, ele não pode ser um lápis muito seco. Ele tem que ser um lápis mais macio. Porque senão você não vai conseguir esfumar ele depois. Agora com o pincel lápis e uma sombra marrom, a gente vem esfumando o preto aqui em baixo. Imugando o preto na parte de cima. Do início a fundo do olho. E pronto. Pronto iluminador, mas carregado não para. Pronto o olho, né? Pronto o olho. Como a gente tinha feito a pele dela um pouco mais natural, a gente vai acrescentar um pouquinho mais de iluminador, pra eu deixar essa maquiagem mais com cara de noitinha. Iluminador só aqui, no alto da maçã do rosto dela. Um pouquinho aqui no centro do nariz, no techo. E bem pouco aqui no alto da pele, pra não ficar parecendo que ela tá muito suave. E pronto. É isso, agora é só arrasar na night. Gente, espero que vocês tenham gostado. Você gostou de gravar mais um vídeo? Gostei, tô com um pouquinho de vergonha, mas gostei. Gente, até os próximos. Daqui pra frente, vai ficar bem soltinho, acabar a timidez. E escrevam aqui nos comentários quais as maquiagens que vocês querem ver, né? Isso. E ainda também o que a gente faz, qual será que elas vão escolher? E não esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal. Isso mesmo, até o próximo. Beijo, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto